caros amigos sejam bem-vindos a mais um tutorial do canal no vídeo de hoje estarei mostrando como fazer o r7 nesse celular samsung galaxy j2 core modelo sm j2 core 260 m e o pet segurança dele ele está 1º de julho 2020 e lembrando que o android dele é 8.1 é o android go e em todos os tutoriais eu sempre recomendo primeiro passo e segundo passo o primeiro passo pessoal retirar o chip e cartão de memória e o segundo na verdade é um comando bem simples que todo mundo faz aí para parar pressionar a tecla volume a tecla volume não a tecla power e a tecla volume para cima que é o volume mais pressionado todos ao mesmo tempo eu pressiono quando apareceu o logos da samsung eu solto todas pronto pessoal aqui é o seguinte aqui tá dizendo que é robust system novo eu vou procurar a opção wipe data factory reset então confirmar com a tecla power pronto agora um yes tecla power novamente para confirmar e pronto reboot system confirma novamente com a tecla power e o sistema vai reiniciar pronto pessoal é o processo terminou agora é só clicar iniciar e depois conectar numa rede wi-fi ou então a internet dos dados móveis do chip o chip reconectar conta google criar outra dependendo do que você vai utilizando no dispositivo é isso aí pessoal até o próximo tutorial e de um like no vídeo aí que não e compartilhe nossos vídeos nas redes sociais aí ou seja nos motiva a produzir esse tipo de conteúdo falou então até o próximo tutorial